Está começando o podcast Política Sem Gravata, bate-papo sem formalidades, mas com muita história de lideranças políticas de Santa Catarina. Olá, estamos chegando com mais um podcast Política Sem Gravata. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece? Acesse portallitoralsul.com.br. Neste episódio, recebemos aqui, nos estúdios do Portal Litoral Sul, secretário de Saúde de Criciúma, Acelio Casagrande. Formado em administração, com MBA em gestão pública, Acelio começou como chefe de gabinete do então prefeito de Criciúma, Eduardo Moreira. Foi secretário da Fazenda e secretário de Saúde, quando em 2000 se candidatou ao vereador e foi eleito com a maior votação daquele pleito, exercendo a função legislativa até 2003, quando assumiu como secretário de Estado de Desenvolvimento Regional no Sul. Em 2006, concorreu como adeputado federal, ficando na suplência com 59 mil votos. Assumiu em 20 de março e ficou por cinco meses, quando voltou a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma. Em 2008, foi candidato a prefeito de Criciúma, sendo o terceiro mais votado. Voltou a assumir o cargo de deputado federal entre junho e outubro de 2008. Em 2010, candidatou pela primeira vez a deputado estadual. Ocupou os cargos de secretário estadual de Articulação Nacional e de secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde. Em 2003, concorreu ao cargo de vice-prefeito. Assumiu também, em 2018, a Secretaria de Estado da Saúde. Em 2019, voltou a Criciúma e assumiu a Secretaria de Saúde. Já nas eleições do ano passado, em 2022, foi candidato a deputado estadual, ficando na primeira suplência, com 39 mil e 100 votos. Um pouquinho, né, Acelio? Por 600 votos. É. Então, recebemos aqui, Acelio, você e a gente sempre começa perguntando, como iniciou essa vasta carreira na política? Muito bem, Lucas. Eu acho que, primeiro, agradecer aí a poder participar desse momento, né? E dizer da vida que quando se vai aumentando a idade, não ficando velho, né? Aumentando a idade, a gente começa a contar histórias, né? E que bom que nós temos histórias boas para contar, histórias de sucesso. Eu fiquei por 11 anos, até os 17 anos de idade, e eu trabalhava na agricultura. Depois saí da agricultura com meus pais e fui trabalhar no escritório de contabilidade, e depois num grupo de empresas, onde eu era gerente, inclusive, das lojas Santo Antônio, em Criciúma. Por 11 anos eu trabalhei ali, né? E nos finais de semana eu fazia campanha com o então prefeito da época, candidato Eduardo Moreira, aos sábados e domingos. E naquele período, né? Isso lá em 93, ele me convidou para ser chefe de gabinete na prefeitura de Criciúma, e eu fiquei muito em dúvidas, porque eu estava muito bem na iniciativa privada, e acabei, depois de alguns meses relutando, acabei aceitando e indo para a prefeitura de Criciúma. Depois de alguns meses no gabinete, fui como interino para a saúde, né? E como interino da saúde me efetivei e ali comecei a fazer gestão como se fosse na iniciativa privada. Você tem que levar para o setor público, né? Um modelo de gestão também privado, colocando as pessoas técnicas, né? Pessoas certas nos lugares certos, para poder fazer uma boa gestão. E iniciamos um processo na saúde muito conturbado na época, né? Com dificuldades, e fomos ajustando, trazendo pessoas para o nosso lado. Uma delas era a nossa atual reitora hoje, Luciane Sereta, que trabalhou comigo na equipe de saúde em Criciúma. E criamos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas começou, então, a planejar o que queríamos para Criciúma na área da saúde pública. E os resultados não poderiam ser diferentes. Quando eu fui candidato a vereador, Lucas, eu fiz a maior votação, uma legenda sozinha, praticamente quase 4 mil votos já na época, em 2000, porque foi fruto de trabalho realizado. Não foi compra de votos, não foi nada disso. Foi votos espontâneos pelo trabalho realizado. Depois foi assim, quando eu fui candidato a deputado federal, votos fruto de trabalho na saúde e na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. Não tive muita sorte, é verdade, com relação a deputado federal, porque também me faltou muito pouco naquela época para ser sido eleito. Acabei assumindo praticamente entre vai e vem os dois anos como deputado federal. Mas como é que foi essa experiência de assumir a Câmara ali? Foi bom, foi muito bom. Eu acho que eu soube aproveitar bem, com muito trabalho, aquele momento, onde duas bandeiras eu tinha, e acho que isso falta muitas vezes para alguns parlamentares, que é ter bandeiras. E eu tinha muito clara a bandeira dos aposentados na briga por acabar com o fator previdenciário na época, para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e a briga pela saúde. Tanto que mesmo como deputado federal, nós conseguimos avançar muito. O prefeito Salvaro, quando o prefeito e quando o deputado estadual, a gente sempre teve uma boa amizade e uma boa relação, independente de partidos opostos, trouxemos diversos programas para cá, como cirurgias cardíacas, a oncologia avançada, que hoje é uma das melhores do Brasil. Trouxemos para cá depois as cirurgias de rim, transplante renal. Enfim, tem uma história de vida nesse sentido. Como é que foi para o Asselho, que era da iniciativa privada, entrar na vida pública, ver essas diferenças de trabalho? Você falou da questão da gestão e tal. Como é que foi naquela época para você, como chefe de gabinete, depois como secretário de saúde, ver essas diferenças? Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Nas lojas de Santo Antônio, por exemplo, eu fazia tudo, na verdade. Comprava, cuidava do financeiro, cuidava dos recursos humanos, cuidava do transporte, da montagem, cuidava praticamente de toda a operacionalização e, acima de tudo, recebia bem os clientes. Tanto que eu recebi uma vez uma senhorinha dizendo que tinham roubado o rádio dela e que ela precisava escutar rádio. E eu disse a senhora, leve o rádio e pague como puder. E todo mês, durante um ano, ela ia lá e dizia, eu vim pagar, mas eu quero um beijinho. Era uma senhorinha muito bem educada. E eu me recordo disso muito bem. Isso já era um sinal de que eu gostava de lidar com pessoas. Na minha comunidade, por exemplo, eu aceitei me filiar a um partido, o ex-prefeito antigo, o nosso saudoso José Augusto Ilse, que eu tenho um grande respeito por ele. Quando ele me convidou para se filiar ao MDB na época, eu disse, olha, eu me filio, desde que você construa um posto de saúde para a minha comunidade. Então, já tinha ali uma sinalização de vontade de servir. E isso realmente me trouxe uma inspiração e uma vocação de servir já na iniciativa privada. Não era porque eu estava na iniciativa privada que eu não atendia, eu não ajudava pessoas. Então, morreu determinada pessoa, não tinha condições, lá estava eu para ajudar, ir atrás, correr e tal. Então, sempre teve esse espírito comunitário. E saiu o posto de saúde? Saiu o posto de saúde. Saiu na igreja do Sangão. Aliás... Sim, sim, aquele do lado ali. E agora, nós construímos, na época, esse posto. Ficou até dois anos atrás. Aí, voltei para a prefeitura de Criciúma como secretário da Saúde em 2019 e construímos uma unidade nova lá na comunidade. Está lá um posto belíssimo. E agora, essa semana, o Dom Jacinto, com o padre Antônio Vander, estiveram na prefeitura legalizando, né? Passando da igreja para a prefeitura, aquele pedaço onde está construído o posto de saúde. São histórias, assim, de vida que a gente tem aí, de passagens, né? Tu encontrou aquela obra lá do início, lá, né? Encontrou como secretário de saúde em 2000, agora, né? Quantos anos depois, né? Mais de... Estava com rachaduras, caindo e tal. E a gente conseguiu fazer uma unidade nova, né? Então, acho que a gente está, muitas vezes, no lugar certo, na hora certa para poder... Mas tem que fazer, né? Sim. É? Tem que correr atrás. Tem que pedir ajuda a Deus, mas também tem que fazer movimento para a coisa acontecer. E depois, secretário de saúde, como é que foi o passo, né? O convite para ser candidato a vereador, provavelmente veio naturalmente, né? Pelo trabalho realizado. Como é que foi a primeira campanha, né? Que tu participou? Como é que foi essa campanha para vereador? Foi muito, assim, tranquilo, né? E a equipe da saúde, na época, pegou de uma tal forma... Eles vendiam a imagem, né? De que a saúde precisava de um representante na Câmara de Vereadores, né? Isso foi muito bem trabalhado e deu aí o resultado que deu espontaneamente, né? Depois, nessa eleição de deputado federal, como secretário de desenvolvimento regional que eu fui, conseguimos realizar muito aqui na região, né? Você pega aí o asfalto, por exemplo, do acesso sul do rincão, né? Foi uma ação da secretaria regional. Quinze ginásios de esportes foi uma ação. O acesso de Morro da Fumaça a Sangão foi uma ação da regional. A revitalização de Criciúma Olhães, lembro diversas obras, assim, que a gente conseguiu realizar junto com o conselho que nós tínhamos de empresários, entidade civil, militar, empresarial, políticas. Nós tínhamos um conselho que se reunia mensalmente às sete da manhã, né? Para ver as dificuldades que a região passava, né? Era um modelo que funcionava porque a gente corria atrás, fazia acontecer. E essas diversas obras, ações e articulações me deram, então, a votação de 59 mil votos. A maior votação também de um deputado federal, né? Que foi de quase 27 mil votos já naquela 2006, né? E agora, por incrível que pareça, para deputado estadual também quase 27 mil votos em Criciúma, né? Então, votações históricas na cidade de Criciúma sempre me deram. Eu só tenho a agradecer e dizer que faltou um pouquinho só de sorte, tanto naquela de federal, né? Como nessa de estadual. É que a proporcional depende muito da coligação, da legenda, né? O 25º mais votado do Estado de Santa Catarina. Tem 16 deputados eleitos com menor votação que a minha. Então, é uma legislação muito ruim, né? É desproporcional, eu diria, não é nada bom isso, não. Por isso que se fala muito no voto distrital e tal, mas até agora não entrou em vigor, né? E como é que foi assumindo a cadeira de vereador para ti, né? Virou vereador e agora? Como é que foi esse começo? É, eu um pouco frustrado na época de vereador, porque o legislativo, ele consegue fazer um papel, mas não de fazer acontecer. Diferente do executivo, por onde eu passei e passo, é onde a gente consegue, com a oportunidade, fazer acontecer, né? E político que passa por um setor, por um local que não faz acontecer, não tem marca, não diz o porquê aconteceu. A saúde, para mim, eu sempre fiz acontecer, modelo, case de sucesso para o Brasil todo. Agora, na Câmara de Vereadores, assim, um pouco mais complicado, porque você vai, traz a demanda, faz a sugestão e tal, mas você não tem a condição de fazer acontecer, né? Por isso que te motivou a aceitar o convite de secretário de desenvolvimento regional? Foi, foi exatamente. Na época, para quem não conhece, né? O governo do estado de Santa Catarina, por muitos anos, teve secretarias regionais que levavam essas demandas, né? Para Florianópolis. Era o governo presente, o governo local, né? As dificuldades não saíam daqui da região para ir para Florianópolis, buscar as condições, as demandas. Eram discutidas aqui. Tanto que, quando o prefeito ia a Florianópolis, o governador Luiz Henrique da Silveira dizia, olha, o governo não está aqui, o governo está lá. O governo é descentralizado. As demandas, quem tem que me trazer é o secretário regional. Então, as coisas aconteciam, sabe? Foi um grande momento para o desenvolvimento de Santa Catarina. É, tu assumiu por duas oportunidades, né? Quais são as principais? Já falou o acesso sul do rincão, né? Mas quais foram as principais obras que tu conseguiu fazer nesse período? O próprio centro de convenções Jair José Conte, né? Que abriga feiras, que abriga uma série de espaços, foi fruto de um convênio, na época, com o ex-prefeito Antonelli, que a Secretaria Regional fez e repassou 7 milhões, na época, para fazer aquele centro de convenções Jair José Conte, né? Na área da saúde, aquele novo prédio, novo hospital, que ali está no São José, aquilo aconteceu também na época, fruto de uma articulação. Foram 35 milhões de reais ali, né? Então, poderia citar aqui muitas. Na Nova Veneza, por exemplo, são 17 quilômetros de pavimentação. Eles me deram agora o título, cidadão do horário lá, fruto de uma série de trabalhos lá, né? O Caminho dos Romeiros, que vai para o Caravaggio, e outras tantas ações. Então, foram muitas ações desenvolvidas para o desenvolvimento regional, né? Ações não só de pavimentação, mas de ferramentas para o desenvolvimento. Como deputado federal, nós conseguimos avançar nessa questão que eu falei das bandeiras, mas também a Unesco, por exemplo, a parceria, né? Se tem uma residência multiprofissional hoje, foi de uma solicitação da reitoria, junto lá com onde eu era deputado federal, e se criou lá uma possibilidade da Unesco ter as residências multiprofissionais, que nos ajudam muito na saúde pública, porque você não toca uma saúde só com médicos, você toca com todas as especialidades. E depois, né, Célio, como é que foi o convite para ser candidato a prefeito de Criciúma? Como é que foi esse trabalho? Já ali em 2008, né? Como é que surgiu? Como é que foi a campanha? Como é que foi essa situação, digamos? É um momento difícil aquele, né? Que eu fui para uma candidatura onde o prefeito Salvaro, na época, tinha uma condição de vítima, né? De ter dificuldades, problemas que passou, e veio com muita força, né? Da mesma forma, o ex-prefeito Décio Góes, que tinha uma condição de ter sido caçado na época, né? E vinha forte com uma eleição também. Então, mesmo naquela condição, eu fiz como candidato a prefeito com duas candidaturas fortes, que eram o prefeito Salvaro e o prefeito Décio Góes. Eu fiz 22 mil votos ainda naquela eleição, em 2008, em Criciúma. Depois de lá, o MDB não conseguiu mais repetir essa votação para uma candidatura a prefeito, né? Então, votos nunca me faltaram. Votos sempre foram muitos. A população sempre acreditou. O grande problema realmente foram as questões adversas, as articulações de legenda, enfim. E nessa eleição, como é que foi que surgiu o convite para você ser candidato? Porque eu lembro que era um cenário para o MDB desfavorável, né? Não tinha candidato, não tinha um nome, e surgiu o teu nome. Como é que foi esse processo? Ulisses Guimarães, que foi o que promulgou a Constituição de 88, ele sempre dizia político não pode correr de urna. Político não pode ter medo de urna, né? E eu nunca tive medo de enfrentar a eleição. Nunca. Com dificuldades ou não, com possibilidades reais ou não. Essa de deputado estadual era uma eleição que eu tinha clareza que daria certo, né? Tinha certeza que ia dar. Não tinha... Eu imaginaria que o PSDB faria só dois deputados estaduais, né? Então, aquela de prefeito era uma eleição difícil, né? Mas que alguém teria que enfrentar. Tanto que, na época, nós fizemos aí cinco vereadores fruto daquela minha candidatura. Então, a gente sempre foi, né? Não só pensando na gente, mas... Para o partido foi importante. O contexto foi muito importante para o partido na época. Depois você, né? Tentou, em 2010, para deputado estadual, né? Porque como é que foi esse processo? Aí foi um problema interno do partido, né? Eu fui candidato a estadual. Deveria ter ido para a reeleição de federal. O governador disse vai para a federal. Eu acabei cedendo para o Ronaldo Benedetti ser estadual. Aliás, ser federal. E eu voltei, então, para ser estadual. Ali foi o meu erro estratégico, né? Por quê? Porque vieram mais duas candidaturas do MDB. O Ivo Carminati, que tinha sido secretário de Estado da ASC Parcerias, veio com uma articulação muito forte, acabou fazendo 15 mil votos, né? E a Ada de Luca. Então, dois candidatos do MDB aqui, né? Fortes. A Ada era muito forte por causa do Valmor de Luca também na época, né? Sim. E acabou, então... Dividindo os votos, né? Dividindo os votos e eu acabei ficando na estadia. E depois tu foi assumir como secretário de Articulação Nacional. Uma posição que ficava em Brasília, né? Articulando para o governo do Estado. Como é que foi assumir essa função? É bem diferente, né? Uma fase que a Secretaria de Articulação Nacional também mostrava resultados. Eu fazia uma articulação para Santa Catarina, para o governo do Estado de Santa Catarina lá e recebia muitos prefeitos lá. E dali também nós tivemos uma série de amizades, de conhecimento dentro dos próprios ministérios para poder ajudar. Então, toda a experiência que eu tive foi experiência de fazer acontecer, de sucesso, de trabalho, de realização. Então, acho que isso faz com que se mantenha vivo ainda eu estar aí há praticamente 30 anos na vida pública, né? Sempre de um lado ou de outro, mas sempre servindo e fazendo acontecer. E depois veio a primeira experiência na Secretaria de Estado de Saúde, né? Como secretário adjunto. É. Como é que foi essa primeira experiência na secretaria? É, ali foi mais fácil. Voltando à área que dominava. É, ali foi mais fácil porque eu já tinha a secretaria passado por Criciúma, pela Secretaria de Saúde. Conhecia os trâmites em Brasília e aí eu fiz muito isso, né? Tanto que eu consegui trazer de Brasília, e a Carmen Zanotto fala sempre isso, eu consegui inédito isso. O teto de Santa Catarina do Fundo Estadual de Saúde era de 26 milhões de meses. Eu provei para o Ministério da Saúde na época e chegamos a ir com o Eduardo, que era governador, vice-governador, chegamos a ir no presidente Michel Temer e provamos a ele que Santa Catarina produzia 10 milhões a mais por mês com recursos próprios. E o governo federal colocou nos cofres do Fundo Estadual de Saúde mais 10 milhões por mês. Isso dá 120 milhões por ano aos cofres do Fundo Estadual de Saúde, fruto daquela ação que nós realizamos e por conhecer os trâmites em Brasília no Ministério da Saúde. Então, foram passagens como essas em que nos deram uma condição de muito trabalho e de resultados. Uma verba que fez toda a diferença para a saúde do Estado. Desde então, esses recursos é o que salvam os cofres do Fundo Estadual de Saúde. E aí, em 2010, 2010 não, desculpa, 2016, candidatura a vice-prefeito, como é que foi essa costura? Foi outra situação. Também uma eleição desfavorável, né? Que só favoreceu aos candidatos a vereadores, que elegemos cinco também. E eu estava certinho como candidato a vice do então prefeito Salvara. Estava tudo certo. O mais difícil era ter feito a aproximação entre o Eduardo e o Clésio, né? Sim. Uma briga ali pessoal. E eu fiz... Nós fizemos essa articulação eu seria vice-prefeito do prefeito Salvaro, né? E aí começaram a vir advogados e todo mundo dizendo não, mas o prefeito Salvaro não é candidato. Ele não é candidato, ele não é candidato, ele não é candidato. E aí o partido resolveu então sair de vice em vez do Salvaro, sair do Márcio Burio, né? Sim. Que o Salvaro, imagina, conseguiu superar as questões jurídicas. Foi candidato. Foi candidato. O Ricardo Fábio teve esse momento, eu diria sorte, né? E eu acabei indo como candidato a vice do Márcio Burio que o prefeito Salvaro acabou superando e muito porque começou a criar aquele sentimento de que o Márcio tinha sido eleito por ele e que tinha o traído, né? E criou esse negócio de traição e tal. E pegou bem isso, né? E aí o vice-prefeito, o candidato a vice não consegue superar a candidatura. de prefeito, né? Então, e mais uma vez não tive sorte. Bateu na trave. Mas naquela época tinha bastante discussão jurídica mesmo, né? E com o Clésio o candidato, para os outros candidatos era praticamente impossível a eleição. Eu estaria até hoje como vice-prefeito, prefeito Salvaro. Então a história teria sido outra. E aí veio assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Acho que é um momento bem importante na tua vida, na tua carreira política, né? Muito. A Secretaria de Santa Catarina comandar toda a saúde do Estado, né? Queria saber como é que foi o convite, né? E também como é que foi esse sentimento que tu teve nesse momento de assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Foi muito importante, né? Eu acho que o sentimento de poder comandar Santa Catarina e de fazer de um ano tantas coisas. Exemplo, as pessoas estavam cegas há oito anos por uma cirurgia de catarata na época. E eu fiz um mutirão e limpei a fila em um ano, né? Foram 26 mil cirurgias de catarata e as pessoas saíam de uma mesa dizendo, agora estou enxergando. Então, fazer algo pelas pessoas e melhorar a vida de uma pessoa significa tudo, né? E aí conseguimos avançar numa das maiores obras que poderia Criciúma e região ter, que foi a transformação do Hospital Santa Catarina, que em 1997 era particular e nós compramos, eu como secretário da Saúde e Paulo Mellar como prefeito, compramos quando fechou, era privado, né? Compramos, transformamos ele em pronto atendimento infantil imediatamente em 24 horas. Depois ficou patinando, patinando, patinando e Deus, então, em 2018 eu assumir o Estado, puxar para o Estado algo que o município estava desembolsando mais de um milhão de reais. Hoje o contrato do Estado com Santa Catarina é de mais de seis milhões. Abrimos a maternidade em 2018, inauguramos uma nova fase e estadualizamos o Hospital Santa Catarina materno infantil, né? Isso mudou totalmente a história do sul do Estado com o Hospital Materno Infantil, diminuindo a morte materna, diminuindo a mortalidade infantil, fazendo com que o Hospital Santa Catarina fosse o que é hoje, né? Um grande Hospital Materno Infantil. Então, em 2018, só por si, só, só por esta obra, já valeu a pena eu ter sido secretário de Estado da Saúde aqui para a região. Mas fora outros serviços que no Estado inteiro nós implantamos, como eu diria, quimioterapia em São Miguel do Oeste, cardiologia em Rio do Sul, cardiologia em São Beto do Sul, enfim, descentralizamos muitos serviços. Abrimos uma UTI neonatal no Hospital Regional de Araranguá, que até hoje está lá com 10 leitos. Abrimos a policlínica de Araranguá, que serve a região de lá com todas as especialidades. Em um ano, né? Com uma dívida que assumimos na época que era incalculável, né? Conseguimos diminuir a dívida e conseguimos fazer uma série de ações na saúde. Então, valeu a pena ter passado pelo Estado também e está valendo, mais uma vez, estar com o prefeito Salvar na prefeitura de Criciúma, fazendo a coisa acontecer, né? E eu digo para a minha equipe, ou se faz acontecer, né? Ou não se vai deixar marca. Então, isso que a gente está fazendo. E aquele Acelio que articulou junto com o Paulo Melé para comprar o hospital e tal, imaginaria que depois viria a levar o hospital materno-infantil Santa Catarina que já era referência aqui no Sul a outro nível com o materno-infantil que ficou muito tempo aquela ala, né? Aquela obra paralisada foi uma situação que demorou bastante. Tu imaginava que chegaria nesse ponto? Eu falava sempre, olhem a concepção. Olhem a concepção. O Santa Catarina, ele foi criado uma concepção para ele, que é materno-infantil, pediatria e maternidade. E nós criamos essa concepção e a gente vinha falando sempre, mas não imaginava eu que teria a oportunidade de ser secretário de Estado e fazer acontecer aquilo ali, né? Eu acho que isso foi fundamental até para os cursos na área da saúde. Aliás, falando em cursos na área da saúde, o curso de medicina aqui em Criciúma, nós encontramos, eu era secretário municipal de saúde, muita resistência na época. Porque tem um sindicato médico que não queria que se criasse o curso de medicina. Aqui que se achava já que tinha muitos cursos e tal e tal, e nós enfrentamos isso no Conselho Municipal de Saúde. E olha aí o que está, e o que está gerando de médico na área da saúde hoje. Os cursos na área da saúde hoje significam mais de 50% dos cursos da nossa Universidade Comunitária, né? Então, foi também uma batalha, acho que foi na década aí, de 90, início de 2000, por ali. Mas eu sei que essa história também dá para contar e bem. E foi uma história que nós tivemos que enfrentar com coragem para poder ter isso hoje aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Então, hoje o Santa Catarina abriga a residência em obstetrícia, em pediatria, em gineco, enfim. Tem uma série de benefícios nesse sentido, além dos atendimentos que precisam ser ampliados a cada vez mais. Nós vamos inaugurar agora, nesse mês ainda, ou no máximo no mês que vem, mais oito leitos de UTI neonatal no Santa Catarina. Então, a tendência é crescer. Até recentemente, no ano passado, esse ano também, no inverno, teve uma questão de falta de leitos e tal. Esses leitos que serão abertos são em função disso? Como é que é? É pela necessidade mesmo, né? Muitas mães jovens, muitas gestações que acabam gerando crianças prematuras, né? Que precisam de um leito neonatal para sobreviverem, né? Então, esse aumento de necessidade faz com que a gente tenha que aumentar a disponibilidade de serviços. Por isso, aumentamos em Araranguá, criamos em Araranguá, criamos aqui e vamos chegar aí a 30 leitos entre neonatal e pediatria. Tem que levar a nossa pediatria oncológica, que está no São José, também para o Santa Catarina, porque pediatria é ali. Enfim, é ir aumentando o serviço. Não pode deixar parado. E como é que foi depois, Acelio, o movimento, né? Primeiro, sair do MDB, que foi um partido que tu militou por muitos anos, ir para o PSDB. E como é que foi o convite do prefeito Salvaro, né? Para você assumir a Secretaria de Saúde de Criciúma? O prefeito Salvaro é muito sábio. Ele nunca disse assim, tu vem, mas na condição de ser do PSDB. Nunca. Pode vir, pode continuar no MDB, fica aí. Tu vem pela questão técnica e tal e tal. E a gente sempre teve essa relação de fazer acontecer. O nosso estilo é idêntico de fazer a coisa acontecer. O estilo Salvaro é o estilo de fazer acontecer. O estilo Salvaro é de fazer a máquina pública fazer mais, né? Pelo mesmo valor ou por menos, mas fazer mais e mais e mais. A pavimentação de ruas, por exemplo, é saúde também, porque você tira poeira, tira lama dentro de casa e não vai ficar uma rua sequer sem pavimentar depois do prefeito Salvaro. Então, e nós dois sempre nos entendemos muito bem nesse sentido, né? De fazer a coisa acontecer. Trazer o transplante de rim, trazer a cardiologia, trazer mais serviços na área da saúde. Vamos trazer o transplante de fígado. Já estamos trabalhando nesse sentido. Então, nós dois sempre temos essa proximidade de fazer a coisa acontecer, né? Ao longo da nossa vida, independente de partido. Ele me disse, venha para a prefeitura, não precisa sair do partido, não. Depois eu achei por consideração em sair do MDB e me filiar ao partido dele. Agora estou filiado no PSDB e ele aqui foi para o PSDB, né? Mas, sem problema, vamos continuar da mesma forma, com a mesma amizade, com os mesmos objetivos, que é fazer mais pelas pessoas. E tu pretende mudar de partido também? Não, não. Eu prefiro ficar, até porque se eu sair do PSDB, daqui a pouco eu... A primeira surpresa. Eu tenho a oportunidade de assumir como deputado estadual. Ah, mas eu saí do PSDB. Poxa, agora eu podia assumir. Então, eu prefiro ficar no PSDB e ajudar o PSDB, criar um partido forte em Criciúma, mesmo com o PSDB. E tenho certeza que o PSDB também será forte como prefeito salvado. E assim vamos tocando aí. E já em 2019, tu assumiu a Secretaria de Saúde. E em 2020, veio um dos maiores desafios da história recente da humanidade na saúde. Como Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. E ali, com toda a experiência a nível nacional, estadual, tivemos a tranquilidade de fazer um trabalho muito profissional, buscando pessoas, discutindo com pneumologista, com infectologista, com ações de tirar as pessoas de locais de aglomeração, como o Pronto Socorro do São José. Criamos um centro de triagem. Esse centro de triagem serviu de modelo para o Brasil. Esse centro de triagem salvou muitas vidas, porque ali não deixávamos as pessoas terem contato. Depois criamos o TeleCovid. O TeleCovid deixava as pessoas em casa, sendo atendidas em casa. Hoje é case de sucesso para o Brasil. Está vindo gente, tudo que é lado, conheceu o nosso TeleCovid, que agora é o Telesaúde, que agenda através do WhatsApp, que faz a troca de receita através do WhatsApp. Então, essas ferramentas na tecnologia também a gente criou aqui em Criciúma. Então, enfrentamos a pandemia e fomos modelo referente para o Brasil em todos os momentos, com tranquilidade, pensando também naquele que não podia ficar sem comida na geladeira, pensando naquele que tinha que trabalhar para poder o seu negócio continuar, pensando na vida em primeiro lugar, ouvindo a ciência. Então, foi todo um trabalho realizado e que nos deu aí essa condição de demonstrar o quanto é possível fazer gestão, mesmo em dificuldades. E como é que foi a série? Quando começou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Vocês que estavam nos bastidores, na tomada de decisão, recebendo os relatórios do Estado, Nacional, do Ministério da Saúde. Como é que foi essa preparação, esse trabalho? Vocês fizeram algum planejamento? Era algo feito semanal, diário? Como é que foi esse enfrentamento? Olha, foi uma situação... Quando em janeiro de 2019... Não, janeiro de 2020, aliás. Se começou a ventilar isso, que em outros países tinham essa doença, eu comecei a estudar ela. E comecei a chamar o doutor Rafael, que é o diretor técnico e é infecto, para a secretaria, e mais doutor Renato Matos, doutor Fábio Souza, doutor Felipe da Unesc, que fez estudos científicos com relação a isso. E comecei a perguntar para eles, olha, vocês se preparem, vamos estudar, vamos ver quais são os melhores caminhos, porque ela vai chegar aqui. E aí, em março de 2020, então, apareceu o primeiro caso no Brasil. E nós já estávamos na frente, trabalhando essa questão da vinda da doença para cá. Então, sempre trabalhar a prevenção, estar preparado, é melhor estar preparado e que a coisa não aconteça, do que acontecer e você não estar preparado. Então, realmente, aquilo foi um momento de muita tensão. Começamos a reunir, cabeças boas, pensar. Não tinha sábado, não tinha domingo, foram dois anos de muita luta, de muito trabalho. E Deus me deu a luz, a proteção de não pegar o Covid. Todos na prefeitura, sem exceção, praticamente. O prefeito salvar, um dia chegou para mim tossindo e eu disse, você pode estar com Covid. Não, e tal. Era um dos últimos que não tinha ainda, tinha sido contaminado. Aí eu disse, não, acho que está sim, vamos fazer o teste. E eu fiquei o dia todo com ele, inclusive no carro com ele. E à noite fez o teste e positivou. Eu disse, pronto, agora estou ferrado, agora estou com Covid. E aí esperei uns diazinhos e tal, e suspeito, fiquei em casa um dia, para também não passar para ninguém o negócio, a gente não conhecia bem, né? Sim. E acabou, então, que eu não peguei, fiz o teste e tal, e até uma proteção divina mesmo, de eu estar nos locais, nos postos de saúde, no hospital, aqui e ali, com pessoas, e não ter pego Covid, né? Então, foi uma proteção muito forte para cima da gente. E eu diria que o meu chá com limão e alho, deu certo. Toda noite, sabe? Toda noite, para melhorar o... um chá e fazia um gargarejo, uma cachaçinha com arnica também, e fazia um gargarejo aí por um minuto, na garganta, para um infectologista lá de São Paulo, me disse assim, Casa Grande, eu conheci ele em Brasília, né? Casa Grande faz o seguinte, toda noite, tenta matar esse vírus aí na garganta, faz um gargarejo aí e tal, com água e sal, ele nem falou cachaça na época, mas eu fazia com cachaça. E deu certo, né? Deu certo, eu não peguei o vírus, se foi isso, não sei, acho que a imunidade também, né? Deu essa condição de não ter o vírus. Depois, tivemos um momento muito crucial de as pessoas estarem morrendo em locais que não eram muito adequados, sem UTI, sem respirador, nos hospitais da volta, aí tivemos a ideia, um domingo de manhã, o prefeito salvaram, andando pela cidade, passamos na frente do abandonado Hospital do Rio Mãe, um abandono só, telha quebrada, aquilo era um negócio, aí vamos comprar esse negócio aqui, vamos embora. Aí chamamos a empresa, o prefeito salvaram, fez um bilhete na hora para o doutor Cirilo, disse, olha, ele pediu 3 milhões, acho que foi uma coisa assim, ele ofereceu 1,8 milhão, e ele topou, nós compramos por 1 milhão e 800 aquele prédio todo lá, e ele se transformou em salvar vidas como hospital de retaguarda, depois com 20 leitos de UTI, salvamos muitas vidas naquele local, e aquele local depois se transformou num centro de reabilitação, pós-Covid, e também reabilitamos muita gente a partir daquele local, foi referência, é referência também para Santa Catarina e para o Brasil, nosso centro de reabilitação, tanto que agora levamos para a Unesc, para ser experiência lá, e lá nós estamos fazendo o tratamento não só pós-Covid, nós estamos fazendo reabilitação cardiopulmonar, pessoa que sai de uma cirurgia torástica, de uma cirurgia cardíaca, então a gente faz toda a reabilitação a partir daquele local também. E foi feita uma obra emergencial na época, para adaptar o hospital psiquiátrico, em 45 dias nós transformamos aquilo com a colaboração de uma série de empresários, e aquilo está lá até hoje, agora transformando aquilo num negócio maravilhoso, da história do hospital psiquiátrico, com a queda dos muros, eu diria assim, derrubamos os muros, criamos agora lá uma outra concepção de Santo Agostinho o Complexo de Saúde, um complexo espetacular que vai abrigar uma série de serviços, no intuito de promover a saúde e de atender as pessoas que precisam. Quais serviços que vão ser ofertados ali? Muitos. O Telesaúde já está lá, nós vamos atender a cidade toda nos próximos meses, a partir daquele local, com agendamento, ninguém mais vai pegar fila em Posto Saúde, tudo via WhatsApp, nós vamos fazer a troca de receitas quando não necessário o presencial, nós vamos fazer a partir de lá o Melhor em Casa, que hoje é referência para o Brasil, atende as pessoas dentro de casa em fase terminal, não dentro de um hospital, uma condição de cama hospitalar, oxigênio, tudo que tem necessidade dentro do lar, a partir daquele local, nós temos lá a parte de assistência social, só de cadeiras de roda nesses últimos três meses, a partir daquele local já entregamos 35, além de oxigênio, enfim, uma série de necessidades das pessoas, nós temos lá psicólogos, nós temos lá nutricionistas, nós temos lá uma série de profissionais da MULT, educador físico, fisioterapeuta, fisioterapia infantil, adulto, temos lá naquele local o transporte centralizado agora, não tem mais esse negócio de ter um carro local, outro no outro, toda a parte de transporte é por lá, o aplicativo que é exemplo criado aqui também, a pessoa é transportada para fisioterapia, quimioterapia, hemodiálise, radioterapia, tudo a partir de um carro por aplicativo único, temos lá agora a saúde da mulher, saúde da criança, que se completam, e o SAMU com duas bases, uma base no Rio Mãe e outra na Próspera para poder dar tempo de resposta em salvar uma vida com tempo recorde, e outro serviço que ainda estamos criando naquele local, muito bom, nós vamos inaugurar ele dia 24 de agosto, às 18 horas, depois tem uma procissão da festa de Santo Agostinho saindo daquele local, então realmente é uma virada de página muito boa. Isso também concentra muitos serviços que ficavam espalhados na cidade em um local só lá no Rio Mãe, esse conceito de complexo, o prefeito Salvaro gostou muito dessa ideia de complexo, criamos um complexo também no Antigo Sereste, complexo de vigilância em saúde, então toda a parte de hepatites, tuberculose, doenças, infectocontagiosas, toda a parte de vacinas, vigilâncias, estão no Antigo Sereste, então é um complexo de saúde que estava em três casas, entregamos o aluguel em três casas e passamos para aquele local, agora criamos o Santo Agostinho, entregamos um imóvel que estava a mais de 36 mil reais, também com recursos que serão aplicados naquele local, entregaremos aí esse complexo que será um marco para Criciúma e com certeza para a região e vem aí outras situações que estamos criando também. Agora, Célio, chegando em 2024, eleições municipais, já pegando o gancho, falando bastante do trabalho na saúde, nesses últimos anos, teve a eleição deputado, como é que está as conversas para a eleição municipal 2024? Tem alguma conversa de ser candidato a algum cargo? Como é que está essa situação dentro do... O meu nome sempre esteve à disposição e vai estar para ser candidato, pré-candidato a prefeito. O PSDB já tem dito, o partido, que vai ter candidato a prefeito, a deputada federal Giovanna de Sá, que também trabalha muito, a deputada Giovanna de Sá é uma guerreira, sabe? E ela também tem esse espírito de o PSDB ter uma candidatura em Criciúma, seja o Acelio, seja a Giovanna, seja o Toninho da Embralide, seja o Nicolas, que é do PSDB, seja o Márcio Darout, seja a Roseli Deluca, uma profissional da educação fantástica, seja a Giovanna Benedetti, lá da Quarta Linha, que também é da educação, ou outro que quiser. Eu acho que é melhor a gente estar preparado com um time do que não ter ninguém, né? Ah, mas será que o PSDB vai ter essa condição? Não sei, nós estamos organizando para estar preparados a ter uma candidatura a prefeito, né? Como eu disse, é melhor estar preparado e daqui a pouco não ser, do que ser e não estar preparado, né? Então, o nosso nome vai estar à disposição como candidato a prefeito, assim como esses outros que eu acabo de citar, que podem também colocar os seus nomes à disposição. Eu acho que essa experiência de vida toda nos dá essa condição. O prefeito Salvaro também tem, né? Um caminho de candidatura que é o vereador e hoje secretário Arleu da Silveira, né? Faz um bom trabalho como secretário, ficou no meu lugar na saúde enquanto eu fui candidato, então acho que nós temos que ter esse espírito aberto, disponível, né? Eu acho que vamos ver quem é que vai estar melhor, quem é que pode fazer esse trabalho de continuidade, um trabalho de melhorar sempre como o prefeito Salvaro faz e aquele que vier depois dele tem que fazer também esse trabalho de melhorar cada vez mais aí em todas as áreas, né? E como é que pra vocês foi, né? O Salvaro trocar de partido, que construiu o PSDB, né? Como é que foi esse movimento? Normal pra mim, né? Eu não vejo, acho que é um desejo dele também e a região sul, quero deixar claro aqui, não pode perder mais tempo em ter nomes da majoritária. O prefeito Salvaro eu vejo como uma grande liderança, um homem ousado, corajoso, trabalhador, que pode sim em 2026 estar na majoritária em Santa Catarina, seja como governador, como vice-governador, como senador, mas nós não podemos, o sul não pode perder mais tempo em ter o prefeito Salvaro em 2026 como candidato em uma majoritária, né? Eu digo isso com muita segurança e com muita responsabilidade. É importante pro sul, né? é muito importante ter sim representantes daqui da região nessa majoritária, porque já tivemos da região norte, já tivemos da região da Grande Flora Nobre, já tivemos da região e agora o próprio governador Jorginho é da região oeste, né? Então, acho que nós temos que pensar no sul e o sul tem que ter essa organização para 2026. E ele é o nome. Tá certo, então, acélio chegando na parte final aqui, só perguntar assim, como é que você vê, né? Aquele acélio que saiu lá, né? Da loja, da roça e hoje, né? Depois de ver vivenciado tudo isso, inclusive uma pandemia, enfim, umas coisas que, né? Como tu falou, foram colocadas no caminho. Como é que tu vê, né? O acélio hoje com aquele acélio? Olha, eu vejo o acélio hoje maduro, né? Mas com a mesma disposição de trabalho de quando sair das empresas, da iniciativa privada para o setor público, com a mesma vontade de fazer acontecer. A minha equipe muitas vezes diz, olha, mas assim não dá, tu manda mensagem à noite, sábado, domingo, mas esse é meu estilo de trabalhar, né? E eu aprendi uma coisa com o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, ele dizia, nós somos pagos para serem incomodados, nós somos pagos para resolver problemas, nós somos pagos para planejar, para fazer acontecer, então eu tenho esse jeito e tenho muita disposição ainda para continuar fazendo com essa experiência, então o acélio de hoje é o acélio com toda essa bagagem de experiência, de ter uma história, né? De fazer acontecer e quero continuar fazendo acontecer onde for e onde tiver oportunidade, então eu devo a muitas pessoas, assim, agradeço a muitas pessoas, entre elas o prefeito Salvaro por ter me dado a oportunidade também de estar, né? Fazendo a coisa acontecer e melhorando a vida das pessoas, eu acho que isso é o principal ponto da minha vida, é mudar. Imagine uma pessoa transplantada de rim, o quanto mudou a sua qualidade de vida, imagine aquele que vai a Blumenau fazer um transplante de fígado se fizer aqui em Criciúma, imagine aquele que precisa fazer um procedimento e não consegue, e a gente consegue resolver e fazer. Então, acho que isso que me move a continuar na vida pública, né? Senão, não valeria a pena. Se fizer a análise financeira, se eu tivesse ficado na iniciativa privada, eu podia ter uma rede de lojas ou de supermercados, né? Mas não, eu optei em sair disso e ir para a vida pública, que é me doar as causas públicas. Então, não me arrependo. Tá certo? Então, a sério, queria deixar um recado final para os cristiumenses, para as pessoas que nos acompanham. Olha, mais uma vez, agradecer as oportunidades que têm me dado nas votações, né? E nessa última não foi diferente, praticamente 40 mil votos, a maior votação de um deputado estadual na cidade de Criciúma e agradecer mais uma vez a toda essa população em que apostou, em que colocou o voto e que sentiu a dor comigo por tão pouquinho voto, por 600 votos nós não fomos eleitos deputado estadual, teríamos na cidade, na região, 10 milhões a mais só de emenda individual por ano, como isso faz falta, né? Então, eu quero, as pessoas sentiram isso comigo. E eu quero agradecer e dizer que ainda temos outras batalhas pela frente e que vamos continuar aí nos acreditando e um acreditando no outro que dá certo. Tá certo. Então, obrigado, secretário de saúde Criciúma Sérgio Casagrande, estamos chegando ao fim de mais um podcast Política Sem Gravata, lembrando que para ficar bem informado, acesse portallitoralsul.com.br. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Política Sem Gravata, apresentação eu, Lucas Colombo, com trabalhos técnicos de Jonathan Vitor, Portal Litoral Sul, informação que transforma.